Bom dia telespectadores da Docton TV, manhã de quarta-feira, dia 31 de março. Estamos aqui na Praça da Estação em um momento positivo, porque vamos falar mais uma vez da campanha de vacinação contra a Covid-19. Bem, desde as 8 horas da manhã de hoje, da manhã desta quarta-feira, foi iniciada a campanha de vacinação para atender o público-alvo dos idosos com idades de 68 e 69 anos. Por conta do que foi visto aqui nos últimos dias, atendendo a outros públicos-alvos, foi constatado que um pequeno e até grande aglomerado de pessoas aconteciam aqui em frente à Unidade 5, na Praça da Estação. Por conta dessa movimentação dos idosos que vinham aqui, ansiosos para receber a vacina contra a Covid-19, a Prefeitura decidiu realizar, para o atendimento do público-alvo de 68 e 69 anos, o sistema Drive-Thru. Como é que é o sistema Drive-Thru? O idoso, ele vem dentro do seu próprio veículo, ou vem com um familiar, um amigo, e acaba recebendo a imunização dentro do próprio automóvel. Dessa forma, o aglomerado de pessoas, ele é de fato evitável. Segundo a Prefeitura de Caratinga, houve um movimento considerado intenso aqui na Praça da Estação, no início da campanha, no início das imunizações, por volta de 8 horas. Hoje, até uma dica para você, a gente vai sair aqui da frente, que estamos bem na parte onde o pessoal recebe a imunização. Então, uma dica que eu dou para você que está assistindo a essa matéria nesse exato momento, traga o seu amigo, traga o seu familiar, o seu ente aí, que tenha a idade de 69 anos e 68 anos de idade, nesse momento aqui na Praça da Estação, porque o movimento está muito tranquilo. Olha, você vê aqui, não tem praticamente fila. O último carro, tem mais dois carros somente na frente. Um dia feliz para vocês aí, meu camarada? Um dia aguardado, né? Um dia importante, né? Um dia importante. É isso aí, quem está vindo vacinar aí? O pai, a mãe? Meu pai. Pai, é isso aí. Boa sorte e parabéns para o senhor. Obrigado. Guarda ansioso? Não, não, tranquilo. Isso aí, então. Você veio. A pessoa não está ansiosa, mas o mundo de gente está ansioso para receber essa vacina contra a Covid-19. Vale ressaltar, gente, que a vacinação para os idosos, né? De outros públicos-alvos acima dos 68 anos de idade, que ainda não receberam a imunização, vocês podem se dirigir até aqui a unidade 5, que fica aqui na Praça da Estação, para estar imunizado, para estar imunizando, né? O ente está imunizando as pessoas, está imunizando esse público-alvo. A campanha foi iniciada para idosos acima de 90 anos e aí, subsequentemente, foi havendo o declínio para o atendimento dessas pessoas. E você vê aí um monte de profissionais da área da saúde, pessoal do barco Esplanada, do barco Santa Cruz, aqui concentrados para atender a demanda aqui da vacinação dos idosos de 68 e 69 anos de idade. Vale ressaltar que foi destinada aqui 1.760 doses para atender este público, nesse momento, no sistema drive-thru. Vale ressaltar também que a vacinação não acontece somente nesse sistema drive-thru. As pessoas que não possuem veículos e que têm atendimento de UBSs, de PSFs, nos bairros onde residem, vocês podem se deslocar até as unidades para que sejam aí, de fato, imunizados, para que possam receber a vacinação. Vale ressaltar que os horários são diferentes. Aqui na unidade 5, o sistema drive-thru, ele funciona das 8 horas da manhã até a 1 da tarde. Já nos postos de saúde, os bairros que possuem coberturas pelos PSFs, os horários são diferentes. O início foi às 8h30 da manhã, existirá uma pausa às 10h30, o retorno está agendado para 1h30 da tarde, com o horário para encerramento às 4h da tarde. Tá certo? Vale ressaltar que existem dois telefones que estão percorrendo a internet, que são os telefones que os cidadãos devem fazer a ligação, caso exista algum ente acamado, e esse mesmo não pode se locomover sozinho até os PSFs, os PSFs mandarão uma equipe volante para atendimento residencial. Bem, vamos de dados, então. Até essa última terça-feira, Caratinga havia notificado a quantia de 6.150 casos positivos para a Covid-19. Dessa soma, 5.274 pessoas já haviam se recuperado da doença. Ontem foi registrado mais dois óbitos de duas idosas, uma de 79 anos e outra de 96 anos de idade. Caratinga, então, soma até o momento 185 óbitos aqui na região. Segundo o boletim informativo do Cazu, que é o hospital referência para o atendimento de pacientes da Covid-19, 104 pessoas estão ocupando leitos de UTI e 7 pessoas ocupam o leito de enfermarias. É extremamente importante que continuamos a manter aí as medidas sanitárias de segurança para evitar a propagação da Covid-19. são pequenas ações que podem, de fato, salvar vidas, que é a utilização da máscara de proteção, a higienização das mãos utilizando álcool em gel ou lavando os membros aí com água e sabão frequentemente, o quanto mais possível. E, claro, gente, evitar o aglomerado de pessoas sair somente quando necessário, quando possível. E uma informação acabou de chegar para a gente aqui em off. Então, vocês que estão acompanhando esta live aí na manhã desta quarta-feira, uma informação de extrema relevância. A Prefeitura informou que amanhã é um ponto facultativo para o sistema administrativo aí do Executivo. Então, vários setores ficaram fechados por conta do feriado que acontece nesta próxima sexta-feira. Porém, existe uma informação de relevância que nós já obtivemos aqui no sistema Drive-Tru da Prefeitura aqui durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. Amanhã, esse sistema se manterá para atender, gente, preste muita atenção. Os idosos com idades de 65 anos para cima. Então, amanhã, a Prefeitura de Caratinga já informou por meio da assessoria de comunicação da cidade que idosos com idades acima dos 65 anos de idade serão imunizados no mesmo formato, tanto no sistema Drive-Tru quanto nos PSFs dos bairros que possuem a cobertura pela instituição de saúde. Então, para mim, eu falo que é um dia muito aguardado, porque o meu pai, ele tem 67 anos de idade e minha mãe, graças a Deus, Dona Vera Lúcia, vacina hoje. Ela é caratinguense, está morando aqui já tem um tempinho e hoje ela vai estar recebendo a tão aguardada vacina contra o novo coronavírus. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é de esperança mais uma vez. Eu falei isso na segunda, falei isso na terça e repito aqui na quarta. A mensagem que eu deixo é de esperança. eu acredito que, assim como eu, dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas estão aguardando esse tão sonhado dia para que os idosos da família possam, de fato, ser imunizados. Então, é com essa cena maravilhosa que a gente encerra essa live na manhã dessa quarta-feira de mais uma idosa sendo imunizada. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar. que a gente Obrigada. Obrigado por assistir.